Brasil tem produção recorde de diesel S10, combustível menos poluente e mais econômico. Confira na reportagem de Ricardo Carandina. A produção de diesel S10 em dezembro chegou a quase 890 mil metros cúbicos, 79 mil a mais do que no mês anterior, um crescimento de mais de 8%. Em comparação com janeiro de 2013, quando o combustível começou a ser fabricado, a produção mais que dobrou. Os 325 mil metros cúbicos produzidos naquele mês correspondiam a 8% da produção total de diesel da Petrobras no Brasil. No mês passado, essa participação subiu para 21%. O aumento na produção do diesel S10 é resultado da entrada em operação de duas novas unidades de fabricação em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul que atendem a uma demanda crescente, uma vez que todos os veículos a diesel fabricados no Brasil a partir de 2012, devem obrigatoriamente consumir o S10. O diesel S10 tem 50 vezes menos enxofre que o S500, que está sendo substituído. Por isso, é menos poluente. Até para quem trabalha aqui no posto, que muitos clientes abastecem com o carro ligado, ele quase não fumaça. Motoristas que usam o novo combustível dizem ainda que, apesar de custar um pouco mais, o S10 acaba sendo mais econômico, porque permite que o veículo ande mais com a mesma quantidade de combustível e provoca menos desgaste nas peças do motor. Esse parece que é o maior diferencial. Tanto que se você colocar o óleo diesel comum, você está arriscado e fala, inclusive no manual do automóvel, que você está arriscado a fundir o motor. com o carro ligado. E aí